Fala pessoal, tudo joinha? Rapaz, eu marquei com alguns amigos aqui de Caruaru pra gente voar de drone, cara Aqui eu tô no loteamento aqui, só que eu cheguei por trás, cara, eu vim aqui por outras ruas e eles não me viram chegando Eu tô aqui com o carro escondido, cara, eles já estão ali, inclusive, estão me esperando, né Então eu vou tentar chegar junto deles com o drone É, claro, eles vão saber que sou eu, porque eles conhecem o modelo dos meus drones, né E sabem que eu vou participar com eles É, mas o que é que acontece? Eu quero surpreender eles, eu quero tentar achar eles primeiro com o drone É, e eu não sei aí qual vai ser a reação deles, né, mas vamos lá Após a vinheta, vocês vão ficar aí com a imagem do meu drone, né, o equipamento já tá ali É, pronto pra decolar, e eu vou decolar o drone agora E vou tentar encontrar eles em algum lugar aqui, é, nesse loteamento, tá bom? Então após a vinheta, fica aí com as imagens do drone, valeu! Voando de drone Voando de drone, garuaru Fala pessoal, olha aí, ó, acabei de decolar, ó, vou falar aí pra vocês, ó Ó, tô aqui, ó Vamos tentar aprontar com os caras, véi Vou sair por aqui baixinho, eles não podem ver o drone Então, deixa eu ir por aqui, eu já sei mais ou menos onde eles estão É, só que eu preciso, cara, ir Eu preciso ir pra longe, vocês que estão acompanhando aí Eu vou aqui, como falei pra vocês, com os colegas, cara, aqui em Caruaru E eu vou totalmente por um lugar diferente, cara, eu já sei mais ou menos onde eles estão Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, cara, peraí, peraí Deixa eu ver por aqui, deixa eu procurar eles aqui logo, cara, deixa eu tentar aqui Me localizar, deixa eu entrar pra dentro do... Deixa eu entrar pra dentro do carro aqui, porque fica melhor Agora, deixa eu dar uma olhadinha, eu acho que é ali, ó Eu acho que esse carro aqui, cara, ó, ó Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, provavelmente Pelo que eu conheço, essa galera, eles devem estar aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Achei, cara, achei eles ali, ó, ali, ó Eles não tem noção, eles não viram o drone ainda, não sabem de onde o drone saiu, ó Ó lá, ó Eu vou fazer o seguinte, cara Eita, essa vai ser boa, velho Quero ver a reação deles É, então vamos lá Quem tá chegando aqui no canal agora, já se inscreve Deixa aquele joinha aí, pra fortalecer o nosso canal, cara Deixa eu fazer aquele movimento por aqui, ó Como eu já sei Aonde eles estão Eu tô gravando aqui a 1080, 60 FPS O sol tá se... começando a se pôr Então, ó ali, ó Eu vou chegar por trás deles ali, ó Eles não viram o drone ainda Vou tentar chegar aqui por trás dessa árvore aqui, ó Eu vou baixando aqui, ó Pronto, quando a árvore encobrir aqui É sinal que eles não vão ver o drone aqui, ó Pronto, aqui, ó Eu vou chegar em cima da árvore aqui, ó Devagarzinho por aqui, cara Vamos pegar esses caras Eu quero ver a reação deles É o Jefferson e o Fábio Tem umas pessoas passando aqui? Não, não, vamos devagarzinho por aqui, ó Eles com certeza vão escutar o barulho do drone, cara Vamos por aqui devagarzinho Caraca, velho, tem um mosquito aqui Que tá me infernizando aqui, cara Mas é isso aí A gente tá ao vivo aqui, ó Eles não viram o drone ainda, ó Tô chegando aqui, ó Pertinho da árvore aqui, ó Tô em cima Ó eles ali, ó Ó lá, ó Eles com certeza... deixa eu dar uma olhadinha Ali, ó ali, ó Ó lá, ó Ó lá, achei eles, cara Os caras tá tudo preparando os drones por ali, cara Ali o de vermelho ali É o Jefferson e o Fábio A galera tá... os caras tão procurando o drone por ali Ó lá, ó Rapaz, pelo que eu conheço esses caras, velho Eles vão querer vir aonde... eles vão querer decolar o drone E vão procurar de onde o piloto do drone tá pilotando Deixa eu dar mais uma abaixadinha por aqui, ó Ó a árvore aqui, ó Opa Ó lá, ó Ó eles ali, ó Tá bom, vou ficar apuradinho por aqui, ó Só olhando a atitude deles aqui, ó Jefferson chamando ali, ó Hehehehe Ó lá, ó Deixa eu dar uma abaixadinha mais pertinho dele lá, cara Vamos lá, devagarzinho aqui, ó Ó, Jefferson e Fábio aqui, ó Rapaz, peguei os caras no fraga, velho Enrolei os camaradas, viu Rapaz, eu enrolei que o carro tinha dado um problema E eu parei, tava chegando lá Resumindo, eu cheguei lá primeiro do que os caras, velho Aqui, ó Hehehehe Os caras tá por aqui, rapaz Ó, o Fábio tá preparando aqui, ó Ó lá, ó, ó Ó o Jefferson chamando ali, ó Ó Hahahaha Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui Pera aí, deixa eu subir minha câmera aqui Deixa eu olhar o que é que tem em volta, né A árvore tá ali, né Beleza, deixa eu ver aqui, cara Pra cá não tem mais nada, né Beleza, ó ali, ó Rapaz, como eu falei pra vocês Pelo que eu conheço esses camaradas Ó ali, ó O Fábio já tá preparando o drone dele ali, cara Hehehehe Ó lá, ó Ó o Jefferson apontando Será que ele tá achando que eu saí de lá, cara? Deixa eu dar uma olhadinha ali Deixa eu ver ali o que é que ele tá apontando pra lá, velho Ah, cara, o drone dele tá aqui, cara Ó o drone preparado aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ó Ó lá, ó Rapaz, falei pra vocês, cara Esses caras, esses caras vão decolar o drone E eles vão procurar de onde eu tô pilotando, cara Tô falando pra vocês Hehehehe Rapaz, deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu subir a minha câmera pra cá Ah, cara, eles não tem noção de onde eu saí Deixa eu ver pra valer O Fábio parou o carro por ali, ó Ó, estão preparando por aqui, ó Fábio tá por aqui, ó Vai decolar, ó Tá se preparando pra decolar aí, hein? Jefferson tá por aqui Caraca, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou zarpar daqui, cara Ó, ó o Jefferson chamando lá, ó Hehehehe Ó, vou tentar baixar o drone lá Bem baixinho ali, ó Ó lá, ó Tô bem pertinho dos caras, velho Ó, ó, ó lá, ó Ó Hehehehe Ó lá, ó Ó lá os caras lá Tá aí o Jefferson aí, ó Ó, ó Tá chamando, cara Ó, o Fábio tá ligado aqui, cara Fábio é o piloto de drone aqui do Caruaru, cara Que ele faz o voo, ele já posta na hora, cara O Jefferson quer pegar o drone aí, ó Ó lá, ó, 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 ó Hehehehe Rapaz, eu vou pausar o drone lá, cara Eu vou pausar o drone lá E vou deixar com eles lá, cara Vou pausar, vou pausar Vou pausar e vou sair, ó Vou pausar, vou pausar, ó Ó, vou pausar na mão dele ali, ó Ó Hehehehe Ó lá, ó Ele pegou o drone, cara Hehehehe Cara, agora eu vou chegar lá, cara Eu vou ver qual vai ser a reação deles O drone tá ligado lá, cara Né? Vocês estão acompanhando tudo ao vivo aí, cara Deixa eu me abaixar aqui Hehehehe O drone tá ligado, cara Continua filmando Eles não sabem Eu posei o drone lá Hehehehe Na mão deles Aí o que é que eu vou fazer aqui agora, cara? Eu vou chegar lá filmando Vamos ver qual vai ser a reação deles O drone tá filmando lá, ó Eu perdi sinal aqui, claro, né? Então vou fazer o seguinte Ou eles desligaram o drone lá? É, enfim Deixa eu fazer o seguinte Eu vou parar aqui a gravação Quer dizer, não? O drone continua gravando lá, cara Pera aí E eu vou chegar lá com o celular, cara Filmando Pra gente ver A reação dos caras Vamos lá Vou chegar lá devagarzinho E a gente vai ver, cara Qual vai ser a reação dos caras Eles não imaginam de onde eu saí com o drone, cara Para essa eu quero ver Olha onde eles estão ali, ó Hehehehe Vou devagarzinho Por aqui, ó Eles estão de costa ali, ó Olha lá, ó Eles não perceberam que eu cheguei lá, ó Olha lá, ó Estou chegando aqui devagarzinho Os caras estão ali, ó E eu tava bem pertinho deles aqui, ó Negócio de 100 metros Olha ali, ó O Jefferson já apontou pra cá, ó Olha lá, ó Cara, eu vou parar o carro aqui, ó Vou dar uma chegadinha neles lá aqui, cara Vamos lá devagarzinho Deixa eu descer Vamos acompanhar qual vai ser a reação dos caras Olha onde eles estão ali, ó Hehehehe Cara, já tem drone voando aqui, ó Aqui, ó Deixa eu chegar pertinho aqui Olha a máquina que tá aqui, ó Olha, olha aqui, ó Eu não disse que eles iam decolar o drone E eles iam me procurar, cara Hehehehe Tem outro drone voando por ali, ó E aí, pessoal Aí o Fábio tá por aí, ó Hehehehe O Jefferson tá por ali, ó E o drone tá aqui Não sei se tá ligado Tá ligado? Não, vinha assim Tá ligado ou desligado? Tá desligado Ele desligou, cara Então a imagem da câmera Foi só aquelas que você vira Mas o pessoal tá por aqui, ó Eles não imaginavam nem de onde eu saí com o drone, cara Aprontei com eles, ó Como eu falei pra vocês Pelo que eu conheço esses camaradas, cara Eles decolaram o drone Eles iam me procurar Hehehehe Valeu, pessoal Peguei os caras aqui, ó Valeu Um abraço Se inscreve aí no canal Deixa o like aí, tá bom? Deixa o comentário, cara Fortalece demais aí O YouTube vai entender Que você gostou do nosso canta e uso Valeu Vamos ver o que vai dar 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 Vamos ver o que vai dar